Rapaziada, continuamos, aqui é a nossa Euronite, vocês estão vendo de fone e controle? Estou fazendo live na Twitch, é twitch.tv.br Vai lá, eu estou fazendo umas lives aleatórias, jogando COD, FIFA, Forza, tem de tudo. Fechou? Só cola lá, então já deixa aquele like e não esquece, o Jetta está sendo sorteado no primeiro link na descrição. Falta 3 mil seguidores, chegando em 3 mil a gente entrega de graça pra alguém. Hoje vai ter muito acelerado nesse vídeo, não é à toa que tem 3 partes, a gente está na segunda. Tamo junto e tem vídeo todo dia. Bora com o acelero. Tchau. 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 . . . O que é isso? Vamos lá. 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 Espera aí, olha a foto Ih, é viado Conversar contigo tem que ser, né? Você deu o carro da sua mãe, foi? Foi, exatamente Olha a foto 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 Olha a foto